Bom, pessoal, boa tarde. A gente está aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente está exatamente aqui dentro do gabinete da deputada professora Bebel, que é do Partido dos Trabalhadores. E vocês viram um pouquinho mais cedo que nós transmitimos ao vivo infelizmente momentos lamentáveis de violência por parte do partido do Bolsonaro, PSL, aqui no plenário maior desse parlamento, onde, na verdade, eu não vou ficar muito explicando aqui o que aconteceu, vou deixar mais a palavra com a deputada, mas vocês viram aí que aconteceram várias ameaças de violência, inclusive com violências, ameaças onde deputados que são militares, que são policiais aqui na casa, disseram que vão utilizar suas armas, sim, para, então, conterem aí alguma ação de algum militante de partidos de esquerda, por exemplo. E, óbvio, atacaram muito mais a classe da educação, a qual a professora Bebel representa, os professores. Então, professora, eu queria, desculpe chamar assim, porque eu acho que a sua origem é a que mais importa, né, para o público. Eu queria que a senhora agora, que está mais tranquila, sempre esteve tranquila, mas agora um pouco mais, explicasse um pouquinho para quem está vendo a senhora ao vivo aqui pelos jornalistas, o que realmente aconteceu, né? A gente já tem quase 100 pessoas assistindo, o pessoal está começando a chegar agora, mas eu acho que seria muito importante que a senhora começasse falando ali daquela primeira intervenção da deputada Janaína Pascoal, né, também do PSL, que já faz ali, me parece, que é uma intervenção bastante violenta a sua pessoa e a classe dos professores. É, na verdade, o que aconteceu foi porque na terça-feira, né, no dia que teve comissão de educação, os professores vieram para casa, aqui para casa, para a Assembleia Legislativa, aliás, a Casa do Povo, né, eu penso que é isso. E vieram muito indignados, pelo menos uma parte de professores, até 50, né, em militância, alta militância nossa, né, pessoas muito bem formadas, eu diria, para protocolar um documento, né, porque o nosso Conselho Estadual de Representantes não concordou, porque a deputada Janaína Pascoal e o deputado Douglas Garcia fez uma fala na terça-feira anterior, dizendo que eu não poderia ser presidente da PESP, sendo parlamentar presidente da Comissão de Educação. E eles ficaram indignados com isso, quando eu disse no Conselho. E, pasmem, todo o Conselho de Representantes, tanto nós que são da ALA mais amena, como os mais radicais, eles concordaram com o documento, dizendo que na PESP, quem dá as diretrizes, quem decide se fica ou não, se é presidente, nós somos professores. Eu fui eleita, isso é incontestável, né, e não há ilegalidade entre eu ser presidenta da PESP e ser parlamentar. E fui escolhida pelos pares para ser presidente da Comissão da Educação, uma legitimidade muito maior ainda. O que ela argumenta é que nós instrumentalizamos a Comissão, né? Educação, não. Isso pode ter acontecido e ter um... Mas quantas vezes eu vou para comissões e tem documentos de entidades lá? Qual é o problema de eu ler com isso? Isso não é nada. Mas, enfim, de qualquer forma, o que interessa é a dimensão que ela deu para isso. Então, ela foi para o colégio de milídeos e falou isso, contra a PESP e os professores, então, ficaram lá para entregar esse documento. Ela não foi assada. E inventou que os professores, né, agrediram e invadiram o gabinete. Ela não invadiu. Tanto é verdade que eu estou com o documento aqui. Esse é o documento? Esse é o documento, né? Posso aproximar um pouquinho aqui para o pessoal ver? A senhora pode ir explicando quanto é isso. É, que os professores, então, aprovaram no conselho de representante e o assessor dela, quer dizer, estava tão invadido com o assessor, deu o cartãozinho e assinou. Sim, aqui tem uma assinatura, pessoal. Esse aqui é um protocolo, ó. Protocolou. Essa aqui. Eles fizeram isso e voltaram. Então, não teve violência. Mas, o que que está por detrás? É isso que as pessoas tem que entender. PSL, Bolsonaro, Genaína, Pascoal, né? Toda essa ala fascista que está aqui na Assembleia Legislativa, porque tem um setor que é conservador, mas não pode dizer que é fascista. Respeita, né? Respeita as posições antagônicas. Eles não. Se você se antagoniza, né? Mostrando que tem uma organização forte por detrás, que não precisa de arma para isto, né? Eles tentam mostrar a força deles através do quê? Do armamento. Foi o que aconteceu nesta tarde. Quando, após a minha fala, houve ameaças uma atrás da outra. Ameaça foi feita pelo líder da bancada do PSL, o Gil Diniz. E também o deputado Adalberto, uma pessoa com quem eu conversava, de repente, dizendo o seguinte, que se aparecer qualquer pessoa morta, a culpa é minha. É, é isso que eu pedi para a senhora comentar, né? Exatamente as duas declarações que eu acho que desse processo todo, persecutório, a POSP, a senhora e a classe dos professores como um todo, tem essas duas falas que elas são, como a senhora disse no início, elas tomaram, elas chegaram, tomaram uma proporção gravíssima, gravíssima, não é? De violência e virulência bastante... Explicita. Exato. O que me deixa mais preocupada é a explicitação. Nós vamos usar arma sim, se preciso for. Exato. Tem que ter o porte da arma e tem que usar se precisar. Espera aí, então, essa casa aqui é uma casa de lei, de leis, que é para persuadir, que é para a gente convencer, né? Que é para a gente conquistar ideias. Nós vamos, então, pensar diferente e você aponta o revólver ou não aceita a militância aqui dentro. Como assim? Eu estou acostumada, Kátia, você conhece, eu acho que até os soldados da casa já acostumaram com os professores aqui na casa. Eles gostam dos professores. Os professores é uma categoria muito bem organizada. Quando eles falam, olha, faz uma troca, lotou, entra uma turma, sai outra, tem negociação. É lindo de ver a nossa organização. Então, eu não admito que essa categoria mais importante é, primeiro, seja tratada da forma como a jurista, né? Entre aspas, eu acho, Janaína Pascoal, né? Ela trata os professores e a minha pessoa, tentando meio que me rebaixar. Eu quero dizer que eu não me sinto rebaixada. Muito pelo contrário. Se eu a incomodo, é porque eu devo estar munida de muita, né? De muita segurança que talvez ela não tenha para ocupar o parlamento. Eu acho que ela não tem pauta com o parlamento, né? Uma pessoa que fica atrás de questões que nos diz respeito, a pauta dela é estranha. Eu pensei que ela vinha com uma força do tipo, ah, sei lá, vamos reformar, refazer alguma coisa, mudar alguma coisa no funcionamento da casa. É, apresentar uma proposta, né? Que fosse, por exemplo, talvez eu acho que ela foi muito infeliz, desculpe dar minha opinião, mas muito infeliz quando traz para a senhora, uma professora que conhece muito bem sua classe, um comportamento de educadores que não condiz com educadores, né? Então, acho que se tivesse que fazer alguma crítica, por exemplo, a esse documento que foi entregue, ok, eu acho que uma proposta é muito bem-vinda e é discutível, né? O processo democrático é assim. Mas quando faz uma menção a um comportamento violento, me parece um pouco infantil, inclusive, não é? Que isso venha de uma jurista, não é? E ir parlamentar, né? Eu diria que até é um pouco preocupante se a gente for analisar quem está representando, a quem ela representa aqui dentro, visto que foi a deputada mais votada, não é isso? Do Estado de São Paulo. Na história. Exato, na história. Então, acho que tem algumas coisas que precisam serem debatidas com mais profundidade, né? Não é, não se trata a classe dos professores ou a divergência ideológica sobre um documento ligado à educação dessa maneira, né? Dizendo que as pessoas entraram no gabinete, que ofenderam funcionários. Eu acho que esse documento, não me parece, deputada, que ele tem um caráter de que tenha sido recebido com violência, né? De que tenha sido... Tá meio rasgado, né? É, me parece que não... O documento, gente, tá escrito, Janaína Pascoal tira as mãos da POSP pela independência e liberdade das entidades de classe. E aí tem um texto da POSP assinado, tudo certinho, assinado pelo Conselho Estadual de Representantes da POSP, pela POSP, e tá protocolado pelo gabinete da própria deputada aqui, como vocês podem ver. Então, não sei, me parece... Agora, o mais difícil foi ser questionada de debater a pauta da Assembleia com os professores, categoria que eu represento. Se eu tô debatendo o plano estadual de educação, como eu não vou debater lá? Se há um ataque frontal à POSP, como foi na terça antes do Conselho Estadual de Representantes, como é que lá não vai ter debate? Claro que vai. Foi público. Ela não pode negar o que ela disse, né? Ali, hoje, publicamente, ela voltou atrás de tudo que ela disse, que ela não disse que não tem nenhum problema de eu ser presidente. Ela não discutiu isso, ela discutiu a instrumentalização. Não. Ela discutiu a instrumentalização. Isso é verdade. Mas ela discutiu também o fato de eu ser presidenta da POSP. Qual que seria o impedimento, o impeditivo que a senhora tem como professora, como deputada eleita, democraticamente, assim como ela, e sendo a presidenta da POSP? Qual que seria? O que você acha? Por um período que eu acho que... Veja bem, que acabou ajuntando duas eleições. Eu fui eleita em 2017 presidenta da POSP, para um período de três anos que vai até 2020. 2018, as eleições gerais, eu participei e fui eleita. O estatuto da POSP não proíbe. Bom, o que que poderia, o que eu não posso? Isso é importante que o público saiba. Eu não posso, por exemplo, ter o meu cargo, eu tenho que me afastar do meu cargo de professora. Isso que eu tenho que me afastar, tá? Como de resto eu já me afasto do sindicato, eu não posso, nenhum afastamento sindical eu posso, né? E ficar só parlamentar e presidenta da POSP, porque eu represento uma categoria, né? Então, isso não tem nada que colite. Se há um problema de princípio para alguns, não há no estatuto da POSP o problema de princípio, então, senão estaria lá, né? Se ela tem esse problema de princípio, é o princípio de quem não aceita. Mas ela não tem um problema de princípio comigo. Ela tem um problema de princípio com organizações, né? Sindicais, com sindicais que o partido dela tem, né? Que o Jair Bolsonaro, quando o assumiu, ele disse que a primeira coisa que ele ia fazer era acabar com o sindicato. Sindicato só atrapalha. Não, sindicato não atrapalha. Deu mostras aqui nesta casa que o plano estadual da educação negociou de forma grande, junto com, na época era o líder do governo, hoje, presidente da casa, Cauê Macris, junto com todas as outras bancadas, ou aí um sindicato, poxa, é um sindicato grande, é grande no seu tamanho, é grande na propositura, é grande, porque tem muitos quadros lá, Cátia. Você tem quadros, desde as pessoas que são muito bem formadas, até mesmo os quadros nossos, mesmo que, né? Ajudam muito na propositura da POS, seja nós, da situação e da oposição. E nós nos respeitamos muito. Isso que é legal, né? Deveria ser prática dessa casa, não é? A senhora já era, eu assim, eu tô aqui há algum tempo, né? A senhora já era velha conhecida, digamos assim, dessa casa, né? Então, não é, pra mim, como cidadã, votante, não é, não é, não consigo compreender, porque essa, essa não permissibilidade, não é, dos professores entrarem aqui nessa casa, sendo que ela é, como a senhora disse no início da nossa conversa, a casa do povo, né? Não faz nenhum sentido. Não faz sentido. É que ela ainda não viu lotar aquele plenário. O que vai lotar? Nós queremos discutir o plano estadual da educação? Nós queremos entender por que é esse pedido de vistas pra não pautar esse plano estadual da educação, porque a lei tem que ser cumprido, né? A lei tem que ser cumprida, né? Ela, inclusive, tinha que estar nessa luta como parlamentar, professora, né? Alguém que tá aí, é guardiã também de leis, porque é advogada, é jurista, ela tinha que estar nessa luta também, sim, né? Não, ela, ela tergivisa, né? Pra outro assunto que não tem nada a ver com o conteúdo. Qual é o conteúdo mesmo? Foi o que eu perguntei inicialmente, quer dizer, um estado, né? Que tem dois milhões de desempregados, né? Infraestrutura nas escolas com fio desencapado, e o risco de nós encontrarmos um aluno morto, eletrocutado, por falta de infraestrutura na escola. Essa culpa ninguém fala ali no plenário, né? Ninguém falou. Eu fui construindo este raciocínio. Por exemplo, um estado que foi senão, né? Vitrine aí de um ato de violência que aconteceu lá em Suzano, uma tragédia, né? E ao mesmo tempo, professores ganhando abaixo do piso salarial profissional nacional, um plano estadual da educação que é lei, mas não vira realidade, e ela se preocupar em pautar no colégio de líderes se eu posso não ser presidenta da POS. É, não é uma postura muito preocupada com a educação do Estado e do Brasil, não é? É uma postura realmente bastante questionável, né? Do ponto de vista democrático, da conquista de direitos da educação, dos direitos dos professores e dos estudantes, é bastante questionável, né? Agora eu queria que a senhora, só para finalizar, falasse um pouquinho sobre, mais um pouquinho sobre essa questão mesmo, que acho que é uma das mais preocupantes que nasceu ali, claro, com essa interlocução da deputada Janaína Pascoal, mas que ela culmina nessa coisa gravíssima que são as declarações dos dois deputados do PSL, não é? Que falam ali do uso de armas, parece que o deputado líder da bancada já falou em alguma coisa relativa a implantar detectores de metais na entrada do plenário e na entrada dos gabinetes, porque parece que não só os parlamentares do PSL, mas como seus assessores parece que também... Exatamente, isso foi dito verbalmente, né? Se precisar usar, vai usar. Se tiver que matar, mata. Em nome da integridade física. Quer dizer, qual é a vantagem? Não há vantagem, obviamente, mas uma pessoa armada, ela pode levar sim a morte. Eu fui ameaçada ali pelo deputado Adalberto no momento que ele fala pra mim. Se aparecer alguém morto, a culpada é a senhora. Como assim? Peraí, se ele tá com a arma na mão, a culpada é ele. Ele vai responder por isso. Agora, isso não vai ficar barato. Nós vamos ver. Quais são as medidas que a senhora fala? Eu acho que tem medidas jurídicas, mas tem medidas também que a casa pode tomar. Não permitir entrada de ninguém. Não é só o público que vem aqui. Não, esses não vêm mesmo, mas deputado armado, assessor armado, não combina com a casa deles. Desculpa. Para isso, tem o policiamento dentro da casa. Exatamente para ressalvar, né? Ou resguardar a integridade física, seja do deputado ou de alguém que esteja na casa. Então, lamentável, né? Foi uma quinta-feira, assim, pós-feriado, pós o dia de 1º de maio, de unificação, de luta contra a reforma da Previdência do senhor Jair Bolsonaro, que quer acabar, sim, com o direito, a aposentadoria de todos os trabalhadores desse país. E a gente vem com um gaspa poder lutar. Todo mundo sabe, né? Ela dizer para mim, a senhora quer crescer em cima de mim, a senhora se fez de boazém. Eu nunca me fiz de boazém. Você me conhece do movimento. Eu tenho uma personalidade marcante. Porque eu digo o que eu penso sempre. Eu nunca me fiz de boazém. E fui eleita sem me fazer de boazém. As pessoas voltaram me conhecendo. Agora, não aposte que eu vou fazer borrada, tipo, fazer o jogo deles. Isso eu não faço. Façam eles. E eu depois, lá na frente, encontro com eles. Vamos ver quem será o ganhador e quem será o deputado. Eu tenho certeza que nessa luta de livro sim, armas não, o livro vence. Tá certo. Obrigada, professora. Obrigada mesmo. Bom, pessoal, é isso. A gente vai encerrar esse ao vivo. Queria que vocês compartilhassem. A gente teve aqui, né, uma lição de democracia na oralidade de uma professora. Eu acho que é o que está faltando para a gente. Mais diálogo, mais livros e nenhuma arma, não é? E é isso. Então, valeu para quem acompanhou. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.